Como este canal aqui fala sobre finanças, a gente está sempre dizendo como é que você pode aproveitar melhor o seu dinheiro, multiplicar o seu dinheiro, construir o seu patrimônio, enfim, ser prósperos. E aí algumas pessoas têm me consultado a respeito do que diz a Bíblia, mas você fala de riqueza, a Bíblia não fala muito sobre isso, eu acho que a Bíblia fala para a gente ser pobre, será que a Bíblia fala mesmo que a gente deve ser pobre? Bom, nesse vídeo aqui nós vamos consultar a própria Bíblia para saber se isso é verdade ou não, então fica aí até o final. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de cinco best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. Inclusive o meu livro número 5 fala sobre riqueza à luz da Bíblia, com várias passagens, várias histórias, muitas explicações que trazem aí elucidação para as pessoas que acham que a Bíblia fala sobre pobreza, para as pessoas que acham que humildade é sinônimo de pobreza e quando a gente deixa de ser pobre, a gente deixa de ser humildes. E há várias passagens aí que às vezes são tiradas de contexto, são tratadas ali individualmente e que acabam confundindo as pessoas nessa questão de riqueza, de pobreza, afinal de contas o que a Bíblia fala, será que ela se contradiz? E aí eu separei algumas passagens para falar aqui, analisar com vocês. Veja aí a primeira. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, 8. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que saber que a Bíblia é um livro extenso e que não se resume por uma única frase. Porém, frase a frase, quando a gente se dispõe a meditar palavra por palavra, a gente começa a entender as coisas. Então, ainda que a Bíblia não se resuma a uma frase, se a gente analisar essa frase, a gente vai prestar atenção que o ponto-chave aqui, na minha opinião, é o final, que diz, estejamos com isso contentes. Porque, pensa só, aqui está escrito que a gente, se tiver o sustento e com o que nos cobrirmos, a gente deve estar contente. Isso não significa, no meu ponto de vista, que você tem que se conformar em ter apenas o que comer e com o que se vestir. E acabou. A vida é isso e tchau. Não é isso que eu vejo. O que eu vejo é que, por mais que você não tenha hoje aquilo que você quer, imagina aí hoje. Hoje você comeu exatamente o que você queria ou, se você tivesse mais dinheiro, você teria se alimentado aí de uma forma melhor ou, de repente, até optado por uma refeição que você gosta mais, mas que custa mais caro e hoje não deu. Então, se você teve aí uma refeição que não foi a que você queria, o que diz aqui? Esteja contente, se contente com isso. Não se conforme e pense que a vida é só isso, mas fique contente, seja grato pelo que você tem. De repente, você olha para o teu guarda-roupa e você fala, puxa, eu queria ter roupas mais bonitas, mais legais, mais na moda, eu não tenho. Mas, qual é o ponto chave? Seja grato pelo que você tem e busque aquilo que você ainda não tem. E não diga assim, ai, tá bom, vai, a vida para mim é isso, eu tenho que andar com esse estrapo mesmo, tá bom. Não é isso, mas tem a ver com a gratidão. Você ser grato por aquilo que você tem. E hoje, isso aí, você quase não vê. O que mais você vê? Pessoas que, por mais que tenham coisas, nunca estão contentes. Elas estão sempre insatisfeitas. Por mais que elas tenham coisas, por mais que elas até frequentem os lugares que elas gostam, comam coisas que elas gostam, mas elas nunca estão contentes. Então, é disso que se trata. A gente deve aprender a viver contente. Tem até uma outra passagem, que o apóstolo Paulo fala isso, né? Que a gente deve aprender a viver contente, seja qual for a nossa situação. Porque, se não, seja qual for a nossa situação, a gente vai viver descontente. Então, isso fala em ser grato. Eu dava aula para crianças de até ali uns 10 anos de idade, sobre finanças pessoais. E eu sempre fazia ali, eu sempre contava uma historinha para fazê-las entenderem o significado da gratidão em relação às coisas materiais. E aí, eu dizia para elas o seguinte, imagina, vocês cresceram, vocês casaram e vocês tiveram uma filha. E aí, essa filha cresce e chega para você um dia e fala assim, Mãe, eu quero ir a uma festa, então eu quero um vestido novo. E aí, digamos que você, naquele momento, não tem muito dinheiro. Então, você fala, olha, como eu não tenho muito dinheiro, eu vou comprar aqui um vestido para você de 50 reais. E aí, imagina que a sua filha fala assim, ah, não, um vestido de 50 eu não quero. Se for para eu ter um vestido de 50 reais, eu prefiro nem ir. Ah, não quero, não. Fica aí com seus 50, então. Você não quer me dar. Você não quer me dar o vestido que eu quero. Você quer me fazer passar vergonha. Enfim, a sua filha faz ali um fuzuê porque você não pode dar o vestido exatamente que ela quer. E aí, o que você vai pensar dessa filha? As crianças respondiam assim, mal agradecida, então eu não vou te dar nada. Elas mesmas diziam isso. E aí, eu dei até um outro exemplo. Agora, vamos dizer que a sua filha diga, ah, tá bom, mãe, um vestido de 50, ok. E aí, você vai lá e compra o vestido de 50, que não é o que ela queria. Mas ela vai para a festa e ela cuida daquele vestido. Ela fala, puxa, é o vestido que minha mãe pôde me dar. Então, eu não vou derrubar a Guaraná. Eu não vou rolar na lama com esse vestido. Quando eu chegar em casa, eu vou tirar o vestido. Eu vou lá, se sujou um pouquinho, eu já vou colocar para lavar. Se não, eu vou cuidar dele direitinho. Eu vou botar ele lá no cabide. Eu vou cuidar daquele vestido. E aí, eu perguntava para as crianças. Se, numa próxima festa que a sua filha for, você tiver condições de dar o vestido que ela queria, você vai dar ou não? E elas diziam, não, aí eu vou dar. Ué, mas por que você vai dar? Se você deu o de 50 e ela já se contentou com o de 50. Elas diziam, não, mas ela cuidou. Então, ela merece ter aquele que ela quer. Você veja que crianças ali de 6, 7, 10 anos já conseguem perceber a diferença entre uma pessoa que se contenta com aquilo que ela pode ter naquele momento com outra que não se contenta. Com aquela que é tão contente com aquilo que ela tem, que ela cuida, que ela dá valor, que ela é grata, com aquela que nem quis. E aí, eu dei um terceiro exemplo. Eu digo, então, digamos que aí a sua filha aceitou aquele vestido que você queria dar. Não é o que ela queria, ela aceitou com essa cara, né? Porque é o que tem. Aí, ela foi para a festa com aquele vestido de 50 reais. Aí, chega lá na festa, ela começa. Ai, você viu que minha mãe me comprou? Vestidinho de nada. Ai, que fuleca esse vestido. Ai, que se dane. Ai, fulana, mas olha só, você está aí puxando o fio do vestido. Ai, e daí? É um vestido barato. Ai, que se dane. Você daria outro vestido para essa criança, para a sua filha? E as crianças respondiam, claro que não. Ela foi mal agradecida. Ela foi uma ingrata. Nem que eu puder, eu não dou. E é isso que ela vai ter. De novo, percebe como as crianças têm esse senso? Então, é disso que se trata. Se você é grato pelo que você tem, ainda que não seja o que você quer, quando for, quando chegar ali a oportunidade, o momento certo, então você vai ter o que você quer. E agora, vamos ver aí o complemento dessa mesma passagem? Está na tela. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Mais uma vez, se você ler ali correndo, você vai falar, olha, está vendo, está escrito, o rico cai em tentação, o rico é doido, ele é nocivo, ele vai submergir em perdição, ele vai cair na ruína, olha como ser rico é ruim. Presta atenção. O que eles dizem aqui, o que essa passagem diz aqui, é que os ricos, aqueles que querem ser ricos como um fim, não como um meio, eles vão acabar caindo em tentação, eles vão acabar fazendo loucuras pelo dinheiro, ainda que sejam coisas nocivas. E aí, por causa disso, eles vão cair em perdição e em ruína. Mas isso, as pessoas que querem ser ricas. Eu conheço muita gente muito rica, pessoas milionárias. Mas quando você pergunta, vem cá, você sempre quis ser milionário? Invariavelmente, elas falam, não, olha, o que eu queria era criar um produto, era prestar esse serviço, era ajudar as pessoas, era ajudar a minha família, é ter uma vida confortável, nunca é o dinheiro como um fim. Eu nunca ouvi a pessoa falar assim, ah, eu fiquei milionário porque meu foco é o dinheiro, eu quero é dinheiro, 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 dinheiro. Não é isso. Se o seu foco for o dinheiro por si só, você nunca vai ser rico. Agora, se o seu foco é, eu quero abrir uma empresa, eu quero empregar pessoas, eu quero fazer um produto de qualidade, eu vejo que existe um problema que eu sei resolver, o dinheiro acaba sendo consequência. Então, é uma diferença quando você vê o dinheiro como um meio para você ajudar, fazer coisas, mudar a vida das pessoas, como um fim. Eu quero ter dinheiro porque sim, porque eu quero esfregar na cara de todo mundo que disse que eu ia ser pobre, que eu estou rico. Então, isso vai fazer com que essa pessoa não veja barreiras para ir atrás do dinheiro. Essa pessoa que vai cair em golpe, essa pessoa que vai fazer qualquer coisa pelo dinheiro, essa pessoa que vai mentir, vai enganar. Por quê? Porque o objetivo dela é o dinheiro. O objetivo dela não é nada benéfico, ela quer só o dinheiro pelo dinheiro. E é aí que a pessoa acaba caindo em ruína. E aí vem o pulo do gato com essa passagem aí, para a gente terminar esse assunto e você não ter mais dúvidas. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Pois é, é uma pergunta para a gente refletir, né? Se até nós, seres humanos, que somos maus, pecadores, perversos e tudo de ruim, a gente não quer o mal dos nossos filhos, a gente sabe dar coisas boas para eles, quanto mais Deus. Deus é bom. O ser humano? Não necessariamente. Então, se nós que não somos bons fazemos o bem, como é que Deus, que é bom, vai fazer o mal? Ele quer o bem para nós. Mas nem todo mundo está preparado para receber. Nem todo mundo teria gratidão. Nem todo mundo se contentaria em passar pelas etapas da conquista. E se essa pessoa só foca na riqueza, como eu acabei de falar, ela vai acabar fazendo coisas ruins. Ela vai acabar se perdendo se ela tiver dinheiro. Então, vamos lá. O que a gente conclui aí de tudo isso? A Bíblia não nos manda sermos pobres. De jeito nenhum. Deus quer nos dar a prosperidade. Foi Ele que criou toda a riqueza que tem na terra. Já parou para pensar nisso? Pedras preciosas, ouro, tudo mais, tudo de bom que tem, foi Deus que criou. Tudo isso é riqueza. A natureza é riqueza. Ele não quer que a gente veja as coisas e não tenha. Mas é preciso que a gente alinhe os objetivos, que a gente saiba que o dinheiro é um meio e não um fim e que a gente saiba ser grato por aquilo que a gente tem. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.